Olá, meu nome é Luciano, eu sou coach e essas são perguntas mais frequentes que surgem em candidatos para realizar o curso de técnica enfermagem aqui na Escola Irmã Dulce. Vem comigo. Ótimo. Quarta questão, como é o dia a dia do técnico enfermagem? O que acontece no dia a dia de um técnico enfermagem? A rotina pode ser intensa, mas é repleta de recompensas. Cada dia uma nova oportunidade de aprender e de lidar com situações desafiadoras e, claro, de fazer a diferença na vida dos pacientes durante o nosso workshop. Nós vamos te mostrar o que esperar dessa rotina, como você pode se preparar para ela e por que essa profissão é tão gratificante para quem busca realizar o bem. Oi, gente, você quer saber mais, né? Então, escreva Eu Quero e garanta sua vaga no workshop. Lá tem vagas gratuitas. Eu sei que você tem o perfil de nunca desistir. Então, vamos lá, comenta, compartilha, deixe o Eu Quero, tá? O like lá também. E o que vai acontecer a partir de agora? Você vai receber o link do nosso workshop. Aproveite, inscreva-se, apoie as nossas mídias sociais e profissional. Estamos juntos, tá? Logo, logo, nos veremos nesse workshop.